Portuguesa que surgiu na década de 90 pela fábrica de calçado Everest. Iniciou-se como sendo uma marca de calçado masculino, com modelos tecnológicos, urbanos e inovadores. E em 2011 lançou a sua primeira linha feminina. Atualmente, estação após estação, apresenta novidades tanto femininas como masculinas. Vamos percorrer a fábrica para vos dar a conhecer toda a história desta marca. André, como e quando aparece a marca Coibas? A Coibas aparece em 1998, fruto de uma estratégia de exportação da fábrica de calçado Everest, para tentar chegar a outros mercados, outros segmentos, que anteriormente nas coleções da Everest, mais clássicas, não conseguimos atingir. Vocês estão a fabricar para Portugal e sei que também já conseguiram colocar um pezinho lá fora. Para onde é que estão a exportar o vosso produto? Exportámos para países estranhíssimos, por exemplo, Kirguistão, Mongólia. Portanto, claro que a Europa são os principais países, França, Bélgica, Grécia. Foi um mercado que neste momento baixou um bocadinho, mas era um mercado muito importante. Portanto, um pouco por toda a Europa, Rússia, recebemos clientes de toda a parte do mundo. Portanto, é ótimo. O calçado português é bem visto lá fora? O calçado português neste momento é muito bem visto lá fora. O Made in Italy era algo inatingível e neste momento com o trabalho que a nossa associação fez, com a Pickups, com o fruto também do trabalho de todos os nossos colegas industriais, conseguimos encurtar essa distância do Made in Italy e o Made in Portugal, que antigamente era abismal e neste momento é muito mais curta, fruto do nosso trabalho. O vosso ponto forte era o calçado masculino, mas agora tem um novo desafio, que é o calçado para mulher. Como é que isso surgiu, essa ideia? Nós somos, como dizem, 90% neste momento de uma fábrica de homem e pretendemos ser identificados como tal. Mas identificámos um nicho de mercado e uma oportunidade de negócio em relação ao segmento de senhora, que tem tido excelente aceitação e claro que as mulheres dinamizam logo muito mais as coleções e apreciam muito mais as coleções. Portanto, tem tido uma aceitação espetacular, que é fruto também de uma tendência um bocadinho masculina, que existe de um estilo colegial que nós identificámos em alguns mercados e que é um pouco passar as linhas de homem para tamanhos de senhora, com alguns pormenores mais femininos, mas que tem resultado muito bem. Produzem todos os modelos aqui na vossa fábrica, desde o design até o produto final? É tudo feito aqui? 100%, é tudo feito aqui, desde a criação, toda a produção, acabamento, controle de qualidade. Neste momento é 100% tudo feito cá. Quantas pessoas colaboram convosco na fábrica? Neste momento temos 60 colaboradores connosco, que já têm todos 20, 30 e 40 anos de casa, porque têm todos um know-how e uma experiência muito grande no calçado, que nos acompanharam durante estes anos todos. Vocês têm também uma parceria com a Itália na área do design, não é assim? Sim, nós temos uma parceria com a Itália, que é um gabinete que nos auxilia já há alguns anos, para podermos ter as informações mais atualizadas, para podermos sermos competitivos também nesses mercados. Quando estamos numa micamo, estamos no meio de 300, 400, 500, 600 expositores, e, portanto, para sermos competitivos relativamente aos italianos, que são neste momento, em termos do mundo, sempre o Made in Italy mais procurado, para podermos ser competitivos, sermos os mesmos produtos, as mesmas novidades, pensamos que é muito importante termos essa colaboração com esse gabinete italiano. E a vossa fábrica também está incluída numa rota turística, em parceria com a Câmara. Como é que isso se processa? Portanto, nós criamos um circuito interno, onde os turistas que fazem uma pré-inscrição na Câmara Municipal podem acompanhar o fábrico do sapato de coibas, desde o início, desde a sua criação, depois o armazém de matérias-primas, onde dá início ao corte, à costura, portanto, acompanham todo o ciclo de vida da produção do produto, até à sua expedição, e tem sido muito interessante, porque deslocam-se pessoas que têm curiosidade. Há pessoas gostam de ir para a praia, para o campo, outras gostam de saber como é feito um sapato, e têm resultado muito bem. E para concluirmos, qual é o vosso site? Onde é que nós podemos ver os vossos produtos? Nós temos a www.coibas.pt, onde pode ter as coleções mais atualizadas, neste momento está a coleção de verão, mas em setembro entrará a coleção de inverno, ou na www.ivarest.pt, que é a parte mais institucional, que não conseguimos associar a história da Coibas e da Iverest, porque a Iverest é a nossa empresa-mãe, a marca-mãe, e a Coibas, neste momento, é a marca que nos está mais forte, mas as duas complementam-se, portanto, tanto um como o outro podem visitar e para nos conhecer melhor. Mais um pormenor. Falou-me há pouco que lá fora a marca internacional Coibas é conhecida por outro nome. Nós temos a marca Coibas há muitos anos em Portugal, e está registrada, e em França, e em outros países, mas a nível internacional não temos ainda a possibilidade de registrar no mundo todo. Por uma questão de precaução, por algumas... Sabemos que existem outras marcas que poderão ter no mercado Coibas, em Monte Cristo, por exemplo, os charutos que querem entrar nesse segmento, por uma questão de precaução, usamos a Kibas, que é a nossa marca internacional. Coibas e Kibas é então a mesma coisa? A mesma coisa. O logotipo é o mesmo, só tira o ó e o ar. É a mesma coisa. O produto todo, a fabrico, a origem, tudo, tudo é exatamente a mesma coisa. É uma marca nacional, outras marcas internacionais. É uma marca nacional, outras marcas internacionais.